Aqui a gente já tirou, já descavou, colocou, pegou de novo o pernil E aqui a gente preparou pra vocês alguns molhinhos, algumas brincadeiras pra colocar dentro do pão Essas são cebolas vegetais que ficaram aí debaixo da terra durante a noite inteira Essas bananas e essa mandioquinha que elas tem todas um sabor muito especial Que ela não é exatamente cozida, ela não é exatamente assada Ela ficou debaixo da terra, ela cozinhou em baixa temperatura Então tudo que vocês vão comer aqui conservou o máximo de nutrientes possíveis Pra desfrutar e pra fazer bem pra alma e pro corpo Então, vamos aproveitar!